A Caixa Econômica Federal está preparando o calendário de mais uma rodada de saques do FGTS. A liberação foi autorizada pela medida provisória 943 de abril de 2020. A medida permite a retirada de até 1.045 reais da conta vinculada, ativa ou inativa. Isso para todo trabalhador com recursos no fundo. Serão liberados mais de 36 bilhões de reais. A liberação é mais uma medida de estímulo econômico por causa da pandemia do novo coronavírus. O saque estará disponível a partir do dia 15 de junho até o dia 31 de dezembro deste ano. A medida provisória permite que o cronograma de atendimentos, critérios e formas de saque sejam estabelecidos pela Caixa. A Caixa informou que divulgará o calendário de pagamento nos próximos dias. Se o trabalhador tiver mais de uma conta vinculada, o dinheiro será retirado primeiro nas contas relativas a contratos de trabalhos extintos. Depois o dinheiro pode ser retirado de outras contas ativas com início também por aquela que tiver menor saldo. De qualquer modo, o valor não pode ultrapassar 1.045 reais. O texto da medida provisória diz que é permitido crédito automático em conta poupança aberta previamente na Caixa e de titularidade do trabalhador. O beneficiário também poderá pedir crédito em conta bancária de qualquer instituição financeira, desde que seja da mesma titularidade e não pode haver cobrança de tarifa para fazer essa transferência. A medida provisória 946 extingue o fundo PIS-PASEP. O fundo vale para quem trabalhou com carteira assinada da iniciativa privada ou no setor público, civil ou militar, entre 1971 e 1988. O objetivo do governo é utilizar esse dinheiro para dar liquidez ao FGTS. O fundo vale para quem trabalhou com carteira assinada da iniciativa privada ou no setor público, civil 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 ou no setor público,